Obrigado. Existe uma pessoa aí dos presentes que gostaria de fazer a sua colocação, é o Rony Alves da Silva, que é integrante do Movimento Nacional dos Catadores Recicláveis, é isso? Isso. Isso. Por favor, Rony. Boa tarde a todos, gostaria de agradecer a oportunidade. E o que muito me preocupa o Movimento Nacional de Catadores, é que o que me parece que os prefeitos nos municípios querem responsabilizar tanto a Câmara, o Senado, o Congresso Nacional em si, o Governo Federal, pela criação da lei. Porque, na realidade, em todo momento fala-se do tempo que se gastou para se aprovar a lei e do pouco tempo para se aplicar. Ao nosso ver, isso não se justifica. Brasília, capital do país, tem uma lei que institui a coleta seletiva desde 2004, a lei nunca foi cumprida, o Ministério Público entrou com várias ações para que se cumpra a implantação da coleta seletiva no Distrito Federal, o encerramento do lixão, que é o maior lixão da América Latina hoje, já que o do Jardim Gramacho foi encerrado, hoje com 2.500 catadores aqui no Distrito Federal, apenas no lixão, e que a impressão que dá é que os municípios querem jogar a responsabilidade tanto para o Governo Federal quanto para a Câmara e para o Senado que aprovar a lei. Eu vejo que é uma excelente oportunidade para os municípios, tanto na questão da relação que o ser humano tem que ter com o meio ambiente, quanto com a questão econômica, porque eu acho que a gente não precisa ver isso como um problema e sim como uma solução. Eu tenho observado, pelo país afora, o movimento viaja muito, a gente vem num processo de organização dos companheiros no país inteiro, a gente tem visto que pequenos municípios onde não tem grandes problemas com empresas terceirizadas do lixo, que vem sim buscando a implantação da coleta seletiva, há exemplo aqui de Cristalina, há exemplo de Lusiânia, cidade ocidental, que são municípios aqui perto de Brasília que estão implantando a coleta seletiva, já construíram centros de triagem, que conseguiram sim com recursos do Governo Federal a implantação desses centros de triagem, municípios grandes também, cidades grandes como Curitiba e Londrina, tem também implantado a coleta seletiva, e algumas reuniões que eu tenho participado eu tenho visto alguns prefeitos dizerem que não dá para implantar a coleta seletiva porque o município é pequeno e não tem recurso. Tenho observado também que tem cidades grandes que dizem que não dá conta porque é complexo demais, mas a gente já tem exemplo no país inteiro, tanto de pequenos municípios e de grandes cidades, que tem sim como se implantar a coleta seletiva e fazer uma gestão correta dos resíduos sólidos nas cidades. Mas a gente também tem observado que existe uma correria, existe uma correria muito grande, no sentido de buscar, entre aspas, as novas tecnologias, que na realidade não se passa de uma termoelétrica para se queimar resíduos para a produção de energia elétrica. Então, faltam recursos, ao dizer, dos municípios para a implantação da coleta seletiva, mas não faltam viagens para o exterior para ver os incineradores. É isso que nos preocupa. A gente acredita que se existir vontade política, dá sim para se implantar a coleta seletiva no tempo determinado, que é até 2014, com o encerramento dos lixões e a implantação da coleta seletiva. Era só isso. Muito obrigado. Aproveitando o comentário do companheiro coordenador dos catadores e recicladores de... A próxima eu vou mandar aqui primeiro eu vou mandar e também para o meu botão tem kabane. E aí